Sonhar com o telefone, significado. Antes de começar o vídeo, rapidão eu quero falar. Vou te falar mais de 20 interpretações de sonhar com o telefone aqui. Telefone tocando, quebrado, novo, perdeu o celular, bloqueado, sem sinal, enfim. Se a interpretação não está nesse vídeo, você escreve nos comentários, ó, o meu celular era vermelho, ele caiu no chão, o meu celular foi mordido por um cachorro, enfim. Eu tenho 6 mil significados de sonho em 4 livros e eu ajudo você a interpretar seu sonho. Deixe nos comentários qual foi o seu sonho em detalhes. Se inscreva no canal que eu recebo a notificação e quando eu responder você vai receber a notificação, tá bom? Sem enrolação, bora pro vídeo. Se tem dúvida, deixe nos comentários. Vem comigo! Sonhar com o telefone desvende os significados tão comuns em nosso dia a dia. O telefone pode parecer banal quando aparece em nossos sonhos. No entanto, sonhar com esse aparelho, seja ele fixo, celular ou até mesmo um bom e velho orilhão, é um chamado importante do seu subconsciente para a forma como você tem se relacionado com as outras pessoas. Telefone é comunicação, ele encurta distâncias e nos aproxima das pessoas que amamos. Sonhar com ele pode ser um sinal de que algumas ligações precisam ser revistas, para o bem ou para o mal. Talvez você esteja com saudades de conversar com determinada pessoa, ou sinta que deva se afastar de alguém e seguir em frente. A seguir, apresentamos as interpretações dos principais sonhos envolvendo o telefone. Prepare-se para desvendar seus significados ocultos. Sonhar que esqueceu ou perdeu o celular. Se quando estamos sem o celular na vida real já entramos em pânico, imagine sonhar com isso. Esse tipo de imagem significa que você pode passar por mudanças sociais significativas em breve. Pode ser uma mudança de local de trabalho onde chefe, ou talvez você esteja prestes a se mudar de casa e irá conhecer sua nova vizinhança. E aí meu ser de luz, esse vídeo te ajudou? Como é que foi? A sua interpretação estava nesse vídeo? Se não estava, deixe nos comentários qual foi o seu sonho especificamente. Eu ajudo você e respondo todos os comentários um por um. Basta escrever no canal e detalhar abaixo qual foi o seu sonho, eu ajudo você a interpretar. Eu tenho 4 livros, mais de 6 mil significados de sonhos. Eu respondo mais de 100 comentários por dia aqui no canal. E o seu será respondido. Eu quero te ajudar a você a interpretar o seu sonho sem enrolação, tá bom? Nos comentários escreva eu sonhei assim, assim assado em detalhes. Eu respondo o seu comentário. Apenas pare e olhe ao seu redor. Como está a sua vida financeira, amorosa e familiar? Andando para trás? Tudo que você faz dá errado? Faça agora seu mapa astral. Apenas R$29,90, boleto, cartão ou Pix. O telefone está aparecendo na sua tela. Faça agora o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!